Outra pauta de farinha, tanta roça de mandato Outra pauta de farinha, tanta filha de chamofita Uma terra pra ser vindo, uma terra pra ser vindo Olha o cara que velho doido O Paraiu do Piracó O Paraiu do Piracó Quanto mais se for maduro, o Parai será melhor Quanto mais se for maduro, o Parai será melhor Paraca aqui Vamos, vamos, vamos Catimbeira, 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 rasteirinha Catimbeira, 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 rasteirinha Quando eu vejo a catimbeira, me lembro da morena Quando eu vejo a moreninha, de novo coração Aí é derrubando o acordeão, aí é porração na chica geral Aí é derrubando o acordeão, aí é porração na chica geral E aí é derrubando o acordeão